Oi gente, eu não poderia deixar de passar o dia da mulher sem antes falar sobre as mulheres de casa, né gente? As mulheres que assim eu convivo. Tem a minha irmã Pri, a minha irmã Pri é uma pessoa assim, bastante batalhadora, ela ajuda muito em casa, uma pessoa conselheira, te ajuda como pode, né? Uma pessoa muito amorosa, uma mulher bastante sensível, bastante carinhosa, bastante cuidadosa. E assim, é uma mulher incrível também, né gente? Minha irmã G também, uma pessoa trabalhadora, batalhadora, uma pessoa generosa, uma pessoa assim, que se preocupa muito com o próximo, uma pessoa forte. E tem essa coisa dela de segunda mãe também, que é uma coisa muito forte nela também. E a minha mãezinha, né gente? Minha mãezinha era a mulher mais incrível que eu já conheci toda a minha vida. Minha mãe era mulher homem ao mesmo tempo. Fazia trabalhos de homem e de mulher ao mesmo tempo. Tinha tempo pra se arrumar, tinha tempo pra cozinhar, tinha tempo pra dar conselho pra gente, Tinha tempo pra assistir televisão, tinha tempo pra fazer artesanato. E ela era uma mulher incrível, né gente? Eu, a Pri e a G, somos as mulheres que nós somos hoje graças a ela. Infelizmente já se foi, né gente? Mas deixou essas lições aí pra gente, né? E é isso, feliz dia das mulheres para as mulheres mais importantes da minha vida, que foi minha mãezinha, continua sendo, minha irmã Pri e minha irmã G. E é isso.